Olá, meus amigos. A situação para o ministro Moraes ficou realmente complicada e o impeachment parece inevitável. O que muitos previam aconteceu. Elon Musk entrou na briga e um escândalo internacional atingiu o ministro em cheio. Agora, não há mais como Pacheco se esquivar dessa questão. Nosso amigo Alexandre Garcia estará aqui para revelar todos os detalhes dessa trama complexa e controversa. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. É, só para considerar, né? Eu sei que não consideram isso, mas o Elon Musk não é brasileiro, ele não está em território brasileiro, proferindo as palavras que profere, ele não faz parte, portanto, do foro privilegiado para ser julgado no Supremo. E, no entanto, ele está no inquérito, como é que a Polícia Federal vai investigar o Elon Musk se ele está lá nos Estados Unidos? Quer dizer, é uma coisa que vai, será que vai ficar no bate-boca? Mas vai ter esse ganho de a gente estar discutindo as nossas liberdades. A nossa principal liberdade é aquela de podermos expressar as nossas ideias, que está garantida pela Constituição de 1988, no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, no inciso 4º, que diz isso. É livre a manifestação do pensamento vedado o anonimato. E lá no 220 não custa lembrar de novo, no segundo parágrafo, é vedado qualquer tipo de censura política, artística, ideológica. E o Supremo é o guardião da Constituição. E o Senado é o guardião de escorregadelas do Supremo. E nós todos, que somos origem do poder, somos os guardiões da nossa liberdade. O deputado de segurança pública do Senado, atendendo a uma sugestão do senador Girão, do Ceará, está convidando Elon Musk para contar, afinal, o que existe, o que o Twitter atual X sabe a respeito de censura dentro das redes. Vai convidar também o jornalista Michael Schellenberg, que revelou a história dos arquivos do Twitter, Twitter Files, está sendo chamado. Que é aquela censura que a ministra Carmen Lúcia, numa dos julgamentos, disse que não podemos conviver com ela, uma vez que a Constituição proíbe. Ela é aquela presidente do Supremo que, num discurso inaugural, disse que cala a boca, já morreu. Pelo menos nós temos uma voz no Supremo que parece que percebeu que a gente está caminhando para um regime de censura, portanto, não é um regime ditatorial. Perdão, democrático e sim ditatorial. O senador Eduardo Girão também incluiu no convite o jornalista português Sérgio Tavares, aquele que foi detido quando chegou ao aeroporto de Guarulhos. Aliás, Sérgio Tavares informou hoje que o líder do Chega, o presidente do Chega, que agora está com 50 deputados no parlamento português, que tem 230 deputados, está com 50, é uma força muito grande, é um parlamento unicameral, que o Chega, informação do líder do Chega, é que vão pôr uma moção declarando o Alexandre de Moraes persona non grata em Portugal, assim como Lula já é persona non grata em Israel. Esse caso todo está despertando no país a consciência de que nós podemos ter um fim na liberdade de expressão, porque não há liberdade de expressão relativa. O que há absoluto é que a gente tem liberdade de expressão vedado ou anonimato, que é o que está na Constituição, e na Constituição está também que é vedado todo e qualquer tipo de censura política, intelectual, ideológica, artística. E, por exemplo, bloqueando um canal é supor que esse canal vai escrever alguma coisa, é pior ainda, é a censura prévia, a censura que imagina que a pessoa vá fazer alguma coisa que é censurável. Bom, vamos em frente. Ainda sobre esse assunto, eu queria chamar a atenção que Elon Musk, sabendo que pode haver qualquer restrição às empresas dele aqui no Brasil, disse que só vai revelar as coisas que ele sabe quando os administradores de suas empresas aqui, aqueles que têm responsabilidade, estejam em um lugar seguro, imunes a algum tipo de retaliação. Ele disse que vai baixar o preço do Starlink. Agora eu até fiquei curioso, porque eu moro na área rural em Brasília, e um Starlink seria maravilhoso para mim, me comunicar através do satélite para poder falar com vocês todos os dias. É mil de entrada e 186, parece que é 186 por mês, e 184 por mês. É muito menos do que eu pago hoje, por uma rede com fibra ótica. Mas, o governo Lula, tem gente falando que vão revisar os contratos feitos com a empresa do Elon Musk no governo Bolsonaro. Ele fornece internet para escolas públicas. E ele já avisou que se o contrato for cancelado, ele vai continuar fornecendo de graça. Agora tem outra coisa, a Amazônia. A Amazônia é brasileira porque se liga com o Brasil. E a gente tem informações de que 90% dos municípios da Amazônia legal tem comunicação por causa dos satélites do Elon Musk. Bom, vamos em frente. São 19 mil escolas públicas. Eu anotei aqui. Enquanto isso, o presidente Lula faz uma crítica velada, sem citar o nome de Musk, dizendo que tem um bilionário aí que está jogando foguetes para ver se tem lugar no espaço, mas lá não tem lugar. Ele tem que buscar um lugar aqui na Terra. Não dá para entender muito bem o que ele quis dizer com isso. Mas, enfim, mais um round aí nessa questão. O deputado Marcel Van Hatten provocou, fez uma pergunta a Elon Musk e ele respondeu Por que o parlamento permite que Alexandre de Moraes tenha força de ditador brutal? Eles foram eleitos. Ele não. Bom, e depois o deputado desafiou ainda Elon Musk. E aí, em outra, ele disse Como Alexandre de Moraes se tornou ditador do Brasil? É porque ele tem Lula na coleira. Ele certamente está se referindo ao cancelamento das condenações de Lula pelo Supremo, que é onde está Alexandre de Moraes. Mas ele acrescenta que, além de inocentar, botou o dedo, o polegar na balança. Durante a eleição. É uma informação, uma informação não. É uma denúncia séria que ele está fazendo. Por isso é que ele foi convocado pelo Senado para explicar essas coisas para os senadores. Porque os senadores precisam de uma base para pressionar mais Rodrigo Pacheco, que está sentado em cima de muitos pedidos de impeachment. Bom, outra coisa, sim, que Lula está preocupado com isso. Não vai agir contra Moraes. Por quê? Porque o Supremo já mostrou agora, no caso recente do foro privilegiado, de ampliar o foro privilegiado. Contraria uma própria decisão do Supremo, de anos atrás, acho que de 2018, em que fixou o foro privilegiado. Agora abriu de novo. Então há essa possibilidade de o Supremo voltar atrás até na descondenação de Lula. Isso é o que se deprende do raciocínio de Elon Musk. Bom, aí, minha gente, uma pergunta que um ex-reitor, meu amigo, brilhante, cérebro, me fez. Como é que vai acabar tudo isso? O ideal seria, o ideal para os que querem implantar um regime de democracia relativa e de liberdade relativa, vale dizer, de ditadura relativa, tirania relativa, isso é o outro lado, o ideal seria implantar isso devagarzinho. Mas agora houve um choque maior com a fala de Elon Musk, que é uma fala ouvida no mundo inteiro, mesmo porque ele tem um incrível alto-falante. Onde vai acabar isso? Parece que isso contribui para nós discutirmos esse assunto. Porque eu fico pensando, eu estou pertinho de Fódia, que fica pertíssimo do Adriático, onde eu estive ontem, na beira do Adriático. E aí eu lembro de uma frase de Winston Churchill. Ele proferiu essa frase nos Estados Unidos, lá por 1946, 1947, por aí, em que ele cita o Adriático. Ele diz que de Stetting, no Báltico ao Adriático, baixou sobre a Europa com uma cortina de ferro. Foi o novo sistema imperial da União Soviética. Então eu fico pensando nisso, uma cortina de ferro baixou repentinamente naquela época. Agora os tempos são outros, são gramscianos. Vai devagar, tomando conta de corações e mentes. Essa é a questão. Bom, vou ver se tem mais algum assunto a respeito de todas essas questões que a gente estava discutindo todos os dias, porque, enfim.